Fala galerinha, beleza? Aqui é o Bitsuri e bem, eu tô trazendo a última parte, a parte final, a parte final, mano, é a primeira série que eu finalizo É do Sonic Unleashed, né? E deixa eu já começar aqui É, eu infelizmente tinha perdido, eu já tinha feito, já tinha tentado fazer a sétima gravação Eu já tinha tentado fazer a sétima parte, né? Que é a parte final Só que o arquivo de mídia dele corrompeu Só que ainda bem que a gravação tinha corrompido antes de chegar no Dark Gaia e no Egg Dragon, que são os dois chefes Ainda bem que eu nem perdi as cutscenes, eu nem perdi as cutscenes, ainda bem Então vai dar pra técnica a gente refazer Eu perguntei pro meu primo se ele ia querer que eu fizesse essa gravação Eu tô fazendo tudo a pedido do meu primo Meu primo vai lá, fala um jogo aleatório que ele queira e eu gravo E é assim Deixa eu pulo aqui no Lulucrama É... Por exemplo, aqui foi o Sonic Unleashed, né? Eu queria gravar o próximo jogo do canal vai ser o... vai ser o Shadow of the Colossus E Tossus, né? E... Puts, mano, tem que refazer as coisas... Ainda bem que eu não preciso pegar rank a mais Porque eu não... não vou precisar pegar esses ranks mesmo, não Aqui, ó Eu já tava... eu já tava em Eggman Land Eu já estava em Eggman Land Tanto que aqui, ó, rank B Eu já tinha feito essas duas primeiras missões Essas daqui não... essa aqui não é necessária Essa aqui ela pulou automático pras fases de noite Que eu... que eu... que eu... que eu peguei rank S nas três Nas três primeiras dela Não peguei rank... rank S nessa última aqui Porque eu nem cheguei a fazer essa fase Mas... vamos refazer as fases que eu... que eu tenho aqui Que é pra... eu refazer, né? Pra eu... pra não ficar tão... óbvio, né? Eu chegar já no final e já pular pro chefe do nada Não... vou pular pro chefe Tá... essa fase aqui ela é muito chata Ela é muito chata de pegar rank S, né? Na verdade Porque de resto ela é uma fase fácil Relativamente fácil Não... ela é uma fase... ela é uma fase relativamente fácil Eu já peguei até o secreto dessa área ali Eu já peguei até o... até o secreto daquela área ali Eu nem lembrava que tinha esse negócio aqui Esses robôzinhos ali Tá... agora é a sessão 2D Tá... agora é a sessão 2D Tá... agora é a sessão 2D Nossa... eu errei o pulo... É muito alto É... eu mudei o conteúdo do... do canal pra... não conteúdo pra criança Porque eu falo muito palavrão, cara Eu falo muito palavrão Nossa... agora ficou muito baixo Tá... eu tenho que saber qual eu vou me certinho aqui Pra não ficar tão alto e não ficar tão baixo Aqui vai ter a parte do chefe já Tá... vamos lá Nossa... tá muito escuro Pera aí... eu vou aumentar o brilhozinho aqui da tela, cara Porque eu acho que vocês não tão vendo É... cara... placa de captura é uma merda, cara Por isso que sempre o pessoal emula o jogo ao invés de... Ao invés de usar placa de captura Porque fica muito zoado Fica realmente zoado Tá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... Tá... vamos lá... vamos lá... vamos lá... Eu quero terminar esse jogo logo, cara... Talvez eu não refaça as fases de... Talvez eu não refaça as fases de... Talvez eu não refaça as fases de... Eu não vou refazer as fases de... De missão não... Porque as fases de missão são meio chatas, cara Por que elas são chatas aí? Que o problema é que, cara... É conteúdo aqui do lá, tá vendo só? Aquilo lá é só pra encher linguiça Aquilo lá é só pra encher linguiça Aquelas fases de... Essas fases de... Essas missõezinhas que eles botaram É só pra encher linguiça Uau... Uau... Vou morrer de novo... Besteira, mano... Só olha aqui... Não vai cair não... Filho da mãe... Vem... Eu não fico... Vem... 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 Nossa... Morri de novo... Mãe... Besteira, mano... Não vai dar pra pegar o Rank S não... Daria pra eu ter pego o Rank S aí, ó... Eu tinha feito tudo certinho, mano... Eu tinha feito tudo certinho, mano... Eu tinha feito tudo certinho... Dava pra ter pegado o Rank S, mano... Nossa, eu nem pensava ter passado pros... E o pior é que dava pra mesmo ter pegado o Rank R, essa foi muito boa agora mesmo. Eu acho que dava pra ter pegado o Rank A na verdade, eu peguei o Rank B de novo, olha que engraçado, eu melhorei meu tempo ainda. Mesmo com o Rank baixo, eu consegui melhorar meu tempo ainda. Deixa eu ver quanto de tempo de gravação já tem. Temos 8 minutos, é que eu tenho que trocar essa arte da bolinha, que essa arte aí tá meio zoada. Tá meio atrapalhando, tá meio atrapalhando na verdade. Vamos voltar pra Eggman Land, de novo. É engraçado que olhando esse ângulo ali cara, eu não vou fazer essas missões de bônus de novo cara. Vai se lascado, não faz isso de novo não. Nem vale a pena, eu não vou ganhar nada, nem nada, nem nada. Morrei fazer só as fases de Warhog mesmo. Essas são cumpridas. Também com essas fases de missãozinha ali, das coisas ali, era muito curtinha cara. Não ia valer muito a pena não. Ai, como eu já peguei tudo, é só avançar mesmo. Tem mais nada, só avançar mesmo. Esse é som Tipa. O que é isso? Tá, vamos nessa, vamos nessa, acaba a conta do meu Bom, mano, esse ataque aqui, ele é legal de alguma forma, porque ele quebra a defesa Ele é um ataque que quebra a defesa Ele é um ataque que quebra a defesa Aí eu corti, cara, ele quebra a defesa, mas o bolinha não ajuda muito não, tá? Aqui eu acho que vai ter T-Rex, vai ter aqui esse bichinho lá no ar Aí eu peguei o bônus, ô caramba, agora foi Ô, o mosquito, mano, tem, nossa, cara, tem umas abelhas aqui agora no meu jogo aqui E tem um mosquito rodando minha cabeça aqui, filho da mãe Não me atrapalha não, mosquito Nossa, eu spawno outro mosquito, é sério, cara? Vai pra lá, ô caramba, achei que minha tomada Ah, é só isso? Ah, ah, é, acho que tem aqui o, o, acho que tem o titã aqui Onde que você me acertou ali, meu filho? Olha cá, onde é que você tá me acertando? Oxi, onde é que eles me acertaram ali? Caralho, mano, me tiraram uma vida do caramba Também um deles, um monte deles tava lá no clara ali Mano, eles foram me atacando, um bando assim, mano Os bichos me furam ali, me fuzilaram de ataque Acabou, 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 acabou Aqui já é o final já Olha, tinha um anel de 100, tinha uma coisa de 100 anéis ali Aí, pronto Acabou a fase, que aqui é o final da fase Não tem nada aqui, não Olha, tinha, que bizarro Tem umas coisas aqui que eu nem tinha visto aqui Eu acho que vim, na verdade Só que eu falei que eu Só aperto o trangueiro e você quebra tudo Ah, tem um Big Mama Olha, sempre acaba com o Big Mama, cara Porque esse vagabundo, essa trilha da mãe, esse Big Mama Olha lá, fica cuspindo o T-Rex Justamente o bicho mais chato do jogo Justamente o bicho mais chato, ô caramba Mensagem não, véi Ô, que isso, cara Fica no meio da tela Não, peraí Deixa eu ver se ele aparece aqui em cima Porque se aparece aqui em cima, eu consigo reseter Eu consigo retirar da minha tela Não, não dá Eu já apaguei já Ô, droga Porque eu queria configurar as configurações aqui Ô, vem cá Vem cá, vem isso Morreu Só cai e pronto É, Rank A Porque eu fui passando direto Mas eu já tenho Rank S nessa fase Eu já tenho Rank S nessa fase Ô, isso aqui é vantajoso, cara Eu esqueci, dá pra farmar XP, né Dá pra farmar XP, eu esqueci disso Ainda peguei um secreto que eu não tinha pegado Porque eu já tinha pegado os outros secretos E eu não tinha pegado esse secreto em questão Tá, continue playing, certo Vamos nessa Tá, é legal que a gente pode apertar Ah, não Continue vai pra Tá certo O continue playing que eu achei que dava Era uma outra coisa O continue playing ele te joga lá pra fase na qual você parou Só que não a próxima Por exemplo, eu tava no ato 1 ali Que eu tinha refeito o ato 1 Só que quando eu terminei o ato 1 ali E apertou Continue, continuar a jogar Na hora que eu apertei pra continuar Ele foi direto pro ato 4 Ele foi pro ato 4, do nada Do nada, assim Eu queria refazer esses atos, cara Mas Putz grila, mano Os atos são muito chatos O 2 é muito chato A vantagem é que agora Eu não preciso ficar pegando rank, né É só ir embora mesmo Eu não preciso ficar pegando rank Então é só acabar com todo mundo Não, é aqui que eu quero tacar vocês O bichinho Acaba com Acaba com esses T-rex Não, cara Eles são um bicho muito chato Você não tem noção, cara Se tem um bicho chato É justamente Esses bichinhos, cara Putz grila Aqui você não precisa fazer nada Só 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 corre Ai, caralho Morreu Morreram Morreram todos Nossa, foi até rápido Ah, você de novo Olha, eu tô falando aqui Esse bicho é chato Cadê, cadê, cadê Aí Ô filho da mãe Vem cá, vem Ainda bem que Estourando o barril Em cima do bicho Vai ter mais daquele bicho Eu quero meter mais Ah não, acabou Acabou Ah Achei que não tinha acabado Ainda bem, né Aqui eu lembro O que tem que se fazer Não morre não Você tá lembro O que a gente tem que fazer Tem que apertar o botãozinho Tentando o botão A gente inverte A ordem dos Da 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 Dos Dos Trilhozinho A gente só pega isso aqui Pisa aqui em cima E ele leva pra gente pra lá Aí só o que faz Taca Aqui tinha um secreto Só que eu já peguei o secreto Então não tem Não tem Nada, né Pra fazer Pisa Certinho Certinho, certinho, certinho Quanto tempo de gravação Eu já tenho aqui Pera aí Tem 17 minutos Eu vou tentar não ultrapassar muito tempo Cara, porque Nossa, ainda bem que eu perdi aquela gravação Cara, porque Putz grila Cara Oh, caramba Acerta Essa eletricidade é muito chata Para Com isso Mano Eu odeio T-rex Cara Sinceramente Deixa ele Sai os spins ali Porque senão Tá mudando Tá, olha aí Acabou Acabou o ato Certo Caindo Tá Eu sei rank B Mas eu já peguei rank S Nessa fase Nossa, ainda subi meu level de Unleashed Cara, refazer isso aqui Tá ajudando Agora a barra de Unleashed Tá no máximo Eu acho Pelo que eu me lembre A barra de vida E a barra de Unleashed Ela chega Eu acho Que eu continue Plank Não Esqueci de novo Eu esqueci de novo Cara Tá, quer saber Eu acho Que eu vou pular o ato 3 Não tem porque Eu mostrar o ato 3 O ato 3 é Mais da mesma coisa Então eu vou pro ato 4 logo Esse aqui Eu já não tinha feito não Esse aqui Eu ainda não tinha feito Esse aqui Eu acho que eu lembro O que tem que fazer Mas é meio confuso Esse aqui Eu lembro O que tem que fazer Mas ele é muito chato Cara Esse ato Esse ato Você tem que Fazer isso aqui Quebra O que a gente tem que fazer É apertar o botão Só que a gente tem que ficar Do lado certinho Na qual não tem mais o fogo Aqui a gente tem que ficar Do lado certinho De onde tem a caixa Pra gente ser bloqueado Do fuego Tem mais fogo ainda Do lado certinho Tem que ficar Aqui em cima da caixa Oh Bosta Acho que eu não lembro O que tem que fazer Ai cara Pega Segura Isso Aqui tem elevador Aqui tem elevador Não tem que usar Tipo um Como se fosse um Guarda chuva Só que ao mesmo Você guardar a chuva Você vai se proteger Do calor Ao invés da chuva Ai cara Você é um piadista Meu irmão Você é um piadista Já mato Tem mais dois ali A matéria que o Elixir Já tá level O máximo Então tipo Cara O tamanho dessa barra de vida É muito grande Cara Acho que uma das Barras de vidas Uma das maiores Barras de vidas Dos jogos É de Shadow of the Colossus Não é desse jogo Aqui não Não é pensando Que eu ia falar Que era desse jogo Mas não é não Esse jogo O jogo não O Shadow of the Colossus Cara Mano A barra de vida Chega no tamanho É do tamanho Da tela Cara Literalmente Acho que é aqui Agora Ah não Aqui no meio Não tem secreto Aqui Pelo Pelo que é melhor Não é Não Vai ter outra Pataforma Aqui Pula aqui Vai Pataforma Tá Pula aqui Certinho Já peguei Um Por favor Eu escutei Um estouro Eu estou com medo De a gravação Ter corrompido De novo Tem 23 minutos Já Se a gravação Corromper de novo Vou ficar muito fruto O secreto Aqui Só escorrega Aqui Tem uma outra Coisa ali De secreto Mas acho que é Só um secreto Pelo que eu lendo Sobe Sobe Tá Era só isso Mesmo Aí Desce com cuidado Tá Aqui nesse jogo Aqui Você tem que Descer Com muito cuidado Não sei pra que ele botou esse bicho Acho que dava pra pular direto Se não precisava pular com o bicho Tem um aqui pro canto Então lembre Olha aqui Cadê o terceiro? Tem coisa pra cá Não tem? Ah Segurou Tá aqui Ai cara E o Sonic Não cai não Oxi Deixa eu ver O bichinho tem que vir pra cá Eu tenho uma bolinha vermelha no mapa Que mostra onde esse bicho tá passando Ou será que não? Ah não Tem um negócio aqui Ah não Cara Você não vai ter que Ah tá Você volta pra cá Olha Não vai ter que Pro lado direto Tá Pegamos os três Liberamos Liberamos a área Tá Liberamos Certo Tá Vai ter inimigo de novo Que beleza Qual inimigo que vai vir agora Dessa vez Cara Sempre acaba com os elétricos Mais T-rex Carai mano Eu to odiando o T-rex Esse bicho é o pior jogo do vídeo do jogo Eu pulei o terceiro ato Que é pra Poupar tempo Por que eu ia passar o terceiro ato de novo Sendo que Cara São uns atos muito chatos Mano Eles ficam fugindo Eles parecem Ai Eles vão Eles não vão fugir Eles vão querer te atacar Não Não cai não Sonic Quase que o Sonic caiu ali Eu acho que aqui tem plataforma Pelo que eu lembro De extra Eu não tenho certeza Não Não tem Ah Titã Não Ah Para de cuspir Mano Que bicho Não para de cuspir T-rex Agora vai ter Titã Titã Ou mais Big Mama Mais Big Mama Ou Titã Vai 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 Vamos spawnar Acabou a fase? Acabou a fase Ué Peraí Que plataforma ali Like this Nossa Sonic ficou brilhando Eu peguei Rank S Rank S Cara Rank S em tudo Em tudo Pelo menos Nesse ato Nessa área Eu acho que Tem quatro Ou são cinco atos Porque Cara Na Você reparou Logo em seguida Daquela parte Ali do anel Do anel Você reparou Que tinha Uma plataforma Para você se agarrar Eu não lembro Se tem mais um ato Pelo que eu me lembro São quatro atos Se forem cinco Eu vou ficar Puto Mano Mas não vai ficar puto Não Porque Só vou estar fazendo atos Eu tenho 100% Eu poderia ter dado Uma bisoiada Para saber Bottom level Dark Gaia Caldron Ué Caramba Aí É isso que eu queria fazer Cadê Discord Silencioso Silencioso Exibir notificações Desabilita Obrigado Assim não vai aparecer Mais Assim não aparece mais Nossa Mas cara Eu fiquei puto Eu tentei gravar ontem A parte final E aí aconteceu isso Da gravação Corromper Eu ainda acho Que essa gravação Corrompeu Por causa do Do negócio Eu tenho secreto Aqui Aqui é só descer Você não precisa Ficar na plataforma Não Mais desses bichos Que pega fogo Que é uma bosta Esses bichos E não tem água Não tem água Não tem água Ainda Ou tem Eu acho que tem Na verdade Oh cara Morreu Morreu Oh caramba Eu ia dar o dano Para Agora o bichinho Deixou de se dar choque Cadê Não tem barril Aqui não Atento Pega aqui Cadê ele Cadê o que está Pegando fogo Vagabundo Mano Por que Por que Que o barril Atravessa Esses filhos Da mãe Para de me acertar Para Acertou Acertou Pronto Acabou Opa Aqui é anel Ali Pega anel Se não conta Não conta XPE Não conta Se não Não conta Coisa Secreta Aqui também Anel Subiu Subiu Certo Cara Eu acho que essa daqui é a única área que tem 5 fases É a única área que tem 5 fases E lascou Ah tem que pular Ah tem que pular Bate 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 Pega esse anel Bate nesse aqui Pronto Acabou Quase que eu caí Agora Ah Mais um É titã É Putz É titã Não Filho da mãe Cara Eles nunca me jogaram pra fora Que desgrama Morreu Ah Eu achei que tinha mais um inimigo ali Eu sou muito burro Ah Aqui botaram esse bicho aí Dá pra pular Dá pra pular direto Tá Esse ato aqui Geralmente o último ato Ele costuma ser mais comprido Geralmente o último ato Ele costuma ser mais comprido E tal Deixa eu ver se tá Pera aí Que eu percebi que a tela tá Pronto Ela já ajustou Ela tava desajustada Tá Essa plataforma aqui Secreto Então cara Essa fase Acho que é a que mais tem secretos Desce 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 Tá Essa fase aqui É a mais chata Pra Pegar aqui Deixa eu ver aqui Como é que tá O tempo aqui Trinta e dois minutos Tá Esse vídeo Aqui vai ficar Compreendo Isso aqui Isso aqui Era pra pegar Bônus Ou o que Vai cair Ah não Aqui era só pra passar Mesmo Ali tinha um secreto Ali Pra que Tem isso aqui Aliás Pra que Ah eu acho que eu já sei O que é Ai cara Cuidado Cuidado Sonic Cara Você ia cair ali Cuidado Sonic Seja cuidadoso Não caia assim Não Assim do nada Olha o anel Anel já tá lá Anéis Achei que ter Cuidado Não foca tanto Dentro deles Em você Não Cara Que eu reparei Que eu morri Cara Eu morri de besta Ali Eu não percebi Que eles davam Tanto dano Vai ter titã Já tô até vendo Ah é meio óbvio Né Caramba Para de me Dando Para de me Congelar Correu Pronto Ou não Pronto Não Venha Covarde 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 Mano Oh Covarde Oh Covarde Para de Para de Fugir Covarde Mano Covarde Ficou Fugindo Ali Like Desse Han 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 eu ainda não tinha alcançado o level máximo de vida não, agora eu alcançei o level máximo, eu não lembro qual o level máximo não você consegue chegar no level máximo do airhog, quando você... agora vai ter o egg dragoon agora essa é a branca essa é a branca a final caos emerald back at last here we go again vou dar uma baixadinha pronto fechamos a última parte do planeta, último continente finalmente, deixa eu fechar aqui ficou muito claro isso deve levar o mundo para o normal Dark Aia vai voltar a ser fechada dentro do corpo e o meu trabalho será feito isso é ótimo, Chip muito obrigado Sonic tudo graças a você um tapinha eu estou sozinho aqui, não tem ninguém para eu dar um tapinha não, para eu dar um high five infelizmente tá agora finalizamos as emeraldas fechamos o último continente mas é óbvio que não ia ser tão fácil assim né oh parece que Sonic está restaurado o último dos emeraldas caos emeraldas as coisas deveriam se aproximar aqui antes de mais isso é certo o sátelite confirma que o último peixe está voltando para o lugar isso é maravilhoso eu vou esperar a sua volta segura então você pode me dar uma boa reportagem sobre uma panela de sándwiches oh professor eu estaria feliz com você vamos ver porque o professor gosta tanto de sándwiches de pepino sándwiches de pepino Egg Dragoon finalmente Eggman thanks to my wondrous technology Darth Gaia is full and complete I harvest this energy to put together this little creation behold the ultra hyper prototype of war first ele está falando o hiper protótipo 1 né só que é assim esse é o hiper protótipo 1 só que ele é chamado de Egg Dragoon só que olha que engraçado ele é Egg Dragoon só que aqui está só com coisa né ele vai ser chamado de Egg Dragoon depois mano o UUM o UUM อA o UUM o UUM Olha ele raspando os sapatos em uma coisa mesmo Este abismo será seu filho, sua tumba, no caso, seu tumo Se bem que tumba não é outra coisa, é tomba mesmo Deixa eu ver quanto tempo de gravação já tem aqui Já temos 59 minutos, oi, vou finalizar muito mais cedo Eu achei que finalizaria Porra, eu errei mano Tem como acertar ele duas vezes O pior é que é sério Como é que é isso? Ele fura É, não conta muito não, porque é interessante Se bem que você errei Puts, eu errei mano, ah velho O caramba Eggman, você não está me ajudando não Caramba Tá vendo? Não dá pra acertar duas vezes Tá vendo? Não dá pra acertar ele mais de uma vez Não dá pra cair muito mais rápido não Os anéis reenchem vida mas Não vale muito a pena não Pronto, acabou É muito rápido Já foi Deixa eu ver quanto tempo de gravação já tem Então Temos Temos Como é 42 minutos? Não Tem algo de errado 42 minutos só? Onde que é esse? Tá Falei 42, tá? É o tempo da gravação É o tempo da fase ali Que é o tempo da fase eu sei que é aqui não Já alcançamos o level máximo Não tem mais o que aumentar ali né Então o caramba é 7000 Que é o máximo que a gente alcança Como eu pude perder? Isso não está acabado Eu vou construir um protótipo 2 Olha o Dark Gaia acordando ai meu irmão O que? É Dark Gaia Não Olha isso cara Bicho feio da molestia Não 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 Quebra esse Ah ah Agora você vê assim engraçada Olha assim engraçada Olha assim engraçada Por que eu? Nada Tá ligado? Why me? É Do nada Olha que brisa Ó Sonic O que é? É engraçado Por que o Sonic tem espinhos na forma normal só que quando ele cria a forma de lobo, ele ganha pelos cara ele fica peludo mano, olha isso cara, um olho, três olhos, tá ligado? nem nada, o bicho já tava feio, ficou pior ele ainda vai ficar pior um chip um chip cadê o, cadê o coisa que ele faz tá ligado, ele cria escudo tá ligado as sete luzes do, da terra reacesas do nada assim, tá ligado sendo a final mano, de jogo, tá ligado não tem como cada esmeralda ganha no poder mano o que tá acontecendo mano, do nada do nada do nada os templos desluda do chão e saem pulando e teleporta ainda do nada, tá ligado? peraí, são os sete cadê o sétimo? ah é, o sermo tá logo acima deles tá certo, eu esqueci que o sétimo é Nightman Land do nada acorde e venha vabim mano olha, olha que brisa cara, dá uma vontade de botar a música dos Power Rangers nessa parte, tá ligado olha que brisa é muito bizarro mano é um Megazord é um Megazord os templos formaram um Megazord tá ligado a diferença é que são sete né e os Power Rangers são cinco são cinco pelo menos na forma básica porque na forma básica é um Megazord 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 Sonic agora Sonic cadê? cadê ele falando pro Sonic mano ah não, essa parte ainda não ainda não habilitamos né putz, vai ser um pouquinho mais pra frente daqui a pouquinho mano nossa, vai ser foda olha isso cara do nada deixa eu abaixar aqui ficou muito alto mano, olha isso bom não pegamos não 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 Certo de novo O quadrado sempre vai ser o mais rápido Só acerta Acabou A primeira forma acabou Dá um murro no estomago do Dark Gaia Dá um murrão no estomago do bicho Aí você pensa que o bicho morreu Ele vai lá e agarra o tito Agora cadê o Now Sonic Sonic Nunca só ir abraçando Sonic Sonic Entendi Carinha Hora para o grande final Aí Carinha Aperte R1 Aperte R1 Por que você não foi Sonic Por que você não foi Sonic Olha Sonic velho Foi Agora foi Foi Agora foi E Pá No olho mano Nojento mano A gente tem que se jogar no olho do bicho mano Opa Opa caramba Era o X ali Opa É O Opa Opa caramba cara, sony pula velho, você não pula olha a desgrama para que que tinha o quadrado ali cara cara, ele não vai cair não não, era bola quadrado, não não cara, eu ia pegar rank S praticamente, tá ligado não, a gente não ia finalizar o jogo ainda tá, agora vai com cuidado sony que porra com cuidado meu filho deixa a minha tesão, eu não gosto do que é não oxi, porque que você deu drift sony, oxi não 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 cara de novo meu Deus do céu sony acerta o pulinho velho oxi tudo bem que você não precisa ser acelerado você não precisa ir na maior velocidade do mundo para apertar os botões você pode ir com calma mas é chato cara você ter que fazer isso tá ligado vamos lá vamos lá vamos lá mais uma vez essa é a terceira agora agora não foi agora não foi agora não foi de primeira távamos esmagadinho era bola era bola era bola eu errei de novo meu Deus vamos não só cai é mais rápido você cair do que oh caralho eu já sei que eu não vou pegar rank S seu óbvio finalizar o jogo é o mais importante finalizar o jogo é o mais importante pelo menos para mim então vamos nessa tá, terceira vez foi Foi, 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 finalmente. Foi, 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 foi. Ah, já não vou pegar Rank S mesmo? Aí você pensa, oh, você acabou com o bicho. Aí você fica olhando o bicho, hum, ele morreu. Aí lá no bicho começa a dar umas engasgadas, bizonha aí, velho, bizonha. Olha isso, o bicho criou um escudo do nada. Mas olha que engraçado, tem um erro de continuação, né? O escudo fica, é, cobre todo o resto, deixa só o Sonic com o negócio, né? Só que aí você para pra pensar, pera aí, esse escudo foi feito só pra cobrir só ele, o Tipe e o Sonic com o Dark Gaia junto. Só que, só que na versão de Play 3, esse escudo, ele só protege o próprio Dark Gaia, não protege, não junta os três, tá ligado? Lá dentro. Ué, mó brisa essa cutscene, cara, todo mundo desesperado, cara. O que ele criou ali foi, tipo, literalmente uma noite eterna, sem ser noite eterna. O que está acontecendo? Era a luz do dia, há poucos minutos atrás, a fera está completa. É apenas como os manuscritos de Gaia disseram. Olha, e o mundo vai ser posto a uma escuridão eterna. Nós estamos deixando, esse planeta está perdido. Isso não vai acontecer. E não há chance do Sonic deixar isso acabar desse jeito. Mas, essas não é poderão, né? Tá ligado? E é só o Sonic, tá ligado? Só o Sonic consegue fazer isso. O Tipe está lá só pra protagoodle, só pra ficar lá como adjuvante, tá ligado? Olha isso, cara. Não, não. Me fala se isso não é nojento, cara. Me fala se isso não é nojento, olha isso, cara. Mano, o bicho cria quatro braços a mais e ganha mais seis olhos. Um olhão, mano. E um olhão. Mas que caralho é isso, mano? Bicho feio da nojéstia. Bicho feio, mano. Bicho feio da moléstia, mano. Olha isso, cara, olha a cena épica. Let's do it! Transforma, mano. Super Sonic, enfim. Só que é engraçado, porque quando a gente finaliza o jogo, a gente não fica com o Super Sonic pra gente. Pra gente poder usar a qualquer hora. Nas fases. Esse eu acho que é o único que a gente não consegue liberar pra usar em fases mesmo. Acho que também em Sonic Heroes não dá pra reutilizar o Super Sonic, nem o Adventure 1 e o Adventure 2. Esse aqui é só coletagem de anéis, tá? A Super Sonic Boost. A música, cara. Ô, Chip, você tá estragando a música, velho. Ó, cara, você perde o Rank S e já vai pra Rank C logo de cara, tá? Já vai pra Rank C logo de cara, tá? Já vai pra Rank C logo de cara. vamos lá, terceiro olho não cara, eu vou aumentar o volume, foda-me, eu vou aumentar o volume cara essa música ela é muito épica não, Sonic, claro, aqui é uma dama aí, foi, vamos lá, é que eu não posso acompanhar não, acerta o potência, obrigado obrigado, obrigado, obrigado vamos, te ajuda já vamos pro último, pro penúltimo olho isso aqui, as bolinhas começam a vir da diagonais tá, agora pro último olho mano, esse último olho é foda não, justamente agora, cara filho da mãe justamente agora que desgrama acerta o olho, meu filho, você é propriedade do olho e esconde o outro olho não meia, fica escondimento Tchau! Você não pode ficar sem... Se você não tá usando a Ney, você se enverga! Não! Filho da mãe! Foi! Filho da mãe, cara! Não! Lá, último olho, último olho, último olho, último olho! Monstro Olímpico, meu filho! Isso, obrigado! Ainda temos mais um olho pra acertar! Eu acho que eu já tenho um olho! Já tenho um turbo pra acertar o último olho! Caralho! 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 Como é que eu acerto esse outro olho? Pô, meu filho! Mostra esse olho! Deixa eu acertar ele! Associação! Mó de escra-mento! Aê velho! Hoje eu ganhou muito pra acertar o meu primônio! Acabamos, acabamos Acabamos, meu irmão Tem que ser, obviamente Não ia dar pra pegar a rank S ali não Daria Se eu não tivesse feito uma porrada ali E ter morrido umas 300 vezes O problema é que eu acho que esse é o único momento Cara, desse jogo que tem Break Time Event que não funciona do jeito normal Olha isso, cara De nada, mano Mano, ele atravessou o olho do bicho De cabo a rabo da cabeça O cara rolo Nojo Tá aí, rapaz Ah, mano Olha a música, cara Putz Olha a música que vai tocar agora Depois, cara Olha isso aí Ai, cara Ai, o planeta Para de ter aquela espalda Um roxo lá e tal No meio escuridão Tô feliz aí, mano Tem uma cidade que aparece nessa cutscene, cara Tem uma cidade que aparece nessa cutscene Que não tem no jogo, cara Não tem na versão de Play 2 Tem na versão de Play 3 Mas aparece uma cutscene Eu acho que eles removeram, né Eu acho que não tá aí, não Tá aí, rapaz Último continente Restaurado Agora vai rolar cutscene, cara Vai ter que ir a grata da pra pôr, mano Olha isso Olha o Warbot aí Caralho, mano O Warbot humiliano Mano, o Warbot humilhou ele, cara O Warbot é um bicho que ele corre muito estranho, velho Ah, mano Ah, o Warbot é um bicho que ele corre muito estranho, velho Ah, a luz reina sobre a escuridão E o mundo se tornou a paz Meu Deus É simplesmente um milagre Nós fomos salvados por um milagre Eu te disse, não foi? Não há uma chance de o Sonic deixar uma coisa desse tipo E você foi Mas ainda Nós não podemos viver sem a noite Todos devemos dormir Todos devemos dormir A escuridão é uma parte do nosso mundo Só o mesmo que a luz Pode ser que a escuridão não foi destruída Mas apenas levou para dormir Ela cresce forte sobre os eons Rises up E então é colocada para deslumbre pela luz Talvez esse é o verdadeiro balance Do Gaios e do Gaios Esse balance pode ser O próprio desejo do planeta Como a cara da Amy de dizer Cara, a Amy com uma cara de tipo Não estou entendendo boolhufa do que você está falando A Amy com uma cara de Não estou entendendo boolhufa do que você está falando Eu só estou aqui escutando E agora, irmão Vai, Sonic Vamos, essa cena é triste Caramba É muito triste, mano É muito triste, mano Esse é o Jalo Sonic Com o escuridão Mesmo o escuridão que ele usou prazer Pra fazer ele parar no ar Lá na primeira cantina Quando ele estava caindo da nave do Eggman Lá Do espaço Tuf Com a cabeça no chão Tuf Igualzinho, cara Da primeira cena Da primeira cantina Cara, eles usaram até o mesmo set de animação Mesmo Mesmo Coisinha de animação, cara Só mudaram o sprite do Sonic No caso No modelo E o pior é que usaram realmente a mesma cutscene Só mudaram algumas coisinhas Mano Esse bracelete, cara Eu nunca vou te esquecer Eu vou estar aqui com você Sempre Uma parte do planeta que você Que 3D eu não ia ter que ser me feita Quebrou todo o clima Agora, o botão que tem que dar uma baixada Que essa música que tu vai tocar agora Tem direito autoral Só mudaram que aqui tem direito autoral É isso aí Mas é isso aí, cara Sonic é um desses finalizados, rapaz Finalizados I'm running through this world And I'm not looking back Cause I know I can go But no one's ever gone And I'm not looking back And how will I know when I get there And how will I know when to leave Ah, eu tô cantando por cima pra não ter direito autoral I see it I see it now I see it now It's always been inside of me And I feel so free I got some ability So I canasta I feel it As fast as I've been gone Little to the top I know you'll see it Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Eu posso te ver, eu posso te sentir no meu coração Você me vê, você me vê, eu vou me ver Eu tenho que ver, porque nós somos meus amigos Meus amigos, você pode me lembrar com você Cada dia, você pode me ver Mano, essa música é muito triste, cara Não é que ela é triste, ela é emocionante, ela te cativa, tá ligado? Mas tá aí, Sonic a lista de finalizado Finalizei, eu botei até os créditos, eu acho que eu não devia ter postos créditos Porque demorou muito, demorou muito os créditos ali Deixa eu abaixar o volume Tá Então, isso foi Sonic Unleashed E bem, se você gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal pra ajudar E tals, né? O que ajuda bastante a crescer esse canal E a me alertar que vocês estão gostando e eu consigo gravar mais Que eu tô com muita vontade de gravar vídeo agora Tô com uma vontade tão grande, agora eu tô de férias E eu tenho tempo livre pra fazer as gravações Eu posso fazer as gravações na hora que eu quiser Basicamente, basicamente, não toda hora Obviamente tem a hora do almoço e tudo mais Mas, se você gostou, deixa o gostei E se inscreve, né? E tals Mas, com isso, cara Nós finalizamos Sonic Unleashed E até a próxima E... Falou!